Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala, Renegle, bom galera, hoje estamos aqui mano para jogar nossa série Vamo Que Vamo e galera, seguinte, não estranhe minha voz que eu tô de aparelho, primeiro recado. Segundo recado, eu fiz um, né, uma panelinha, né, porque minha espada sumiu, eu fiz uma espada nova, é que eu morri no fundo, as duas espadas sumiu galera, então a gente fez uma panelinha, eu fiz ela com um chique e um negocinho de panelinha, um molde de panelinha, eu usei steel e eletron, né, que a gente tem, e tá na hora de a gente mostrar o que... Calma aí, calma aí, antes disso, só que eu falar, eu perdi todas as minhas comidas da culinária e eu perdi a minha espada fazendo isso. Pera aí, eu vou desativar os mobs, tá dando um lag, aí ó, melhorou, deu. Vamo lá então, mostrar a série que a gente fez, 3, 2, 1 e... Aí ó, começou a chover, é claro. Boa, 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 tempo, boa. Vai, desativa a chuva aí, vai. Mas, galera, foi isso, como não tá spawnando mobs, aí que ele fez esses bugzinhos aqui dos blocos. Pentei com duas espadas aí. Aí ó, aí ele fez esses bugzinhos aí, pra mim tá bugadinho, aí, tá bom? Não, é assim não. Ficou subindo daqui sim. Ah tá. E aí ele fez tudo aqui, se eu apertar F7, ó. Poucos lugares que spawnar os monstres. Mas tá bom, né, galera. Seguinte, o que a gente vai fazer hoje? Uma farm de itens do Nether. Boa, você tirou o fone pra falar isso. Hã? Você tirou o fone pra você falar isso. Tá, vem cá. Seguinte, olha aqui, galera. A gente deixou mais ou menos aqui alguns itens prontos. Hã? Eu não sei porquê. Vai ser na hora do... Mas tá, seguinte, ó. A gente já deixou mais ou menos aqui, ó. Vitamina. Mas galera, o que que vai acontecer aqui? Ali em cima vai gerar pedra. Que a pedra vai ser... Vai lá pelo hammer. Que ela vai virar gravel. Da gravel vai virar... É... a areia. A areia, ela vai... Hã? Ah, a gente tem que mostrar lá pra eles. A gente vai ter que fazer, galera, um mycelium. Mycelium é um... Como é que eu posso falar? É um... É uma terra cagada. É. Cagada roxa. É uma... É uma terra em arroxa, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ah, e mostra aqui embaixo também. Aqui, ó. Aham. Aqui, galera, ó. Mycelium, ele... Essa terra aqui, e a gente vai fazer isso hoje, galera. Seguinte, eu só vou precisar pegar aqui, ó. O... Cadê? Aí, ó. O que tá aqui? Opa, pera aí. A gente vai precisar pegar semente também. Aí, ó. Vamos lá. A gente vai precisar de dois. Que vai demorar pra caramba. Seguinte, vamos... Aqui, ó. Tudo bonitinho, galera. Tá muito bonito esse lugar aqui que o Isaac fez. Ih, que boitinho! Muito isso, velho. Traduz, traduz. Pera aí, mano. Nossa, a gente vai precisar de um... Tinha muita água aqui. Eu vou... Pera aí. Olha... Eu quero fazer uma fonte infinita aqui, ó. Tem uma fonte aqui do lado, né? Mas... Ah, não tem aqui do lado. Ih! Ah! Que bug, ó. Eu coloquei... Ah! Ah, esse aqui é do carpenter. É que tem como você modificar o item que tá em cima. Tá. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Um negocinho de água. Deixa o compacto até isso aqui. Ah, tá bom. Tá bom. Pera aí. Eu só vou ter que pegar três baldezinhos de água. Vamos fazer? Vamos lá, galera. Eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Pera aí. Eu não tô com um balde. Boa, ó. Boa. Você fez um tanto de coisinha aqui do industrial, pai? Você tem um baldezinho? Hein? Aí, depois é só pegar e colocar aí na pontinha, cara. Ah... Ah, vai aqui também, certo? Vem cá. Aí. Agora é só ir colocando ali, ó. Nossa, é suave. Ai. Eita, pô. Fechou? Ah, Léo. Você só caga, velho. Eu tô pegando mais calma. Caramba, velho. Pera aí, galera. Nessa parte, talvez, vai estar acelerada. Boa, boa. Tem que ser com calma. Ah, mas por que eu fiz isso? Por quê? Eu tenho que pegar do meio. Agora eu não sei. É, nossa. Eu não sabia disso não, meu filho. Momento altista, né? Aí, encheu. Tá, seguinte, galera. O que a gente vai ter que fazer aqui? Colocar um tanto disso daqui. E colocar um tanto de sementes. E daí ele vai começar a fazer um processo muito louco e muito chato. A gente vai ter que terminar de fazer tudo isso daqui. É, é tipo isso. Ele vai demorar. Ó, é isso daqui. E sabe o pior? A gente vai ter que precisar de dois. Como assim? É duas... Dois micélios. Ah, então. Aí, galera. Ele vai terminar de fazer esse processo. Vai fazer o micélio. E depois vai lá e fazer outro. Então vai demorar pra caramba. Mas, enquanto isso, a gente já vai fazendo aqui os nossos ídolos. Vamos lá, Isaac. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver que eu preciso fazer um automatic. Vai, faz o automatic que serve lá. Ai, meu Deus. Eu vou ter que fazer, galera. Um tanto de barril. Acho que uns oito. É, oito, oito. Vai ser oitinho barril. Só preciso deixar madeira aqui. Ih, eu vou ter que cagar isso. Ai, hein. Ah, é o que? Cagar a moebo, tá ligado? Opa, eu olhando o que deu. Pera aí, eu vim fazer. Essa foi boa, tá ligado? Bom, é o bom. Pera aí. Aí, fez com a dessa corzinha. Aí, eu vou fazer com a de outra também. Mas, acho que não vai dar. Isso tá com pouca madeira. É, porque eu agora sei fazer os negócios de carpete, né? Ah, meu Deus. Ele gastou tudo. Ele gastou tudo. Ele gastou tudo. Ele gastou tudo. Ele gastou tudo, velho. Você gastou tudo com carpete. Eu não gastei nada. Ah, não. Não. Eu não assumo esse biólogo. Pera aí. Eu vou pegar aqui. Eu vou replantar. Aqui. Isso, fiz aqui. Não, aproveita e replanta. Então. Vai, replanta. Se for pra fazer pistão, eu já fiz, tá? Eu não vou fazer pistão. Deixa eu botar os blocos aqui de volta. Cadê? Dropa, Sepplin. Aí, dropou dois. Boa. Agora já replanta. Tô replantando. Boa. Calma o caramba. Eu dei se dar calma aqui. Eu dei se dar calma aqui nessa série. É, mano. Esses caras achando aqui. Eu não assumo esse biólogo. Caramba, deixa eu pegar uns blocos lá embaixo, tá ligado? Uns black de bloco aqui. Uns black. Cadê um black? E aí, agora? Vai. Nossa, você bió. Deu. Calma aí. Replantei. Boa. Tá. Aí, depois a gente vai fazer uma... JOO! JOO! Pum, 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 pum. JOO! Caraca. Esqueci de o kataque. Nossa. Pera aí. O loco. Pera aí. Quatro. Foi. Tá, fiz mais quatro. Piu! Foi mal, Deus. Nossa, isso é... Pua, 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 pua. Mito. Mito. É, grito. Não. Ahn... Isso aqui. Hum. É, quantos de altura aqui é do... Dos barril é dois, né? Eu não sei. É, eu acho que é... Aí. Acho que é assim, ó. Aqui. É. Fui fazer um cristão com multiblocos de madeira que já acabou. É assim que faz o churro da manhã. Hum... Eu sei que o meu trabalho já tá feito, e o seu? Nossa, desculpa, hein? Eu já fiz um dos dois harbors. Harbors! Espera aí. Agora a gente vai precisar de mais coisinha. Mas não dá. Não, ok. O que você tá fazendo? Eu não sei. Era assim, né? Ah, eu fiz uma espada. Olha, que bonitinha. Aham. Eu fiz um negocinho. Entendeu? Assim tá bom, ó. Me peça um bloco aí, pra deixar. Aí, ó. Esse hammer. Tá vendo, galera? Eu vou mostrar aqui pra eles como ele faz, ó. Hammer. Ó. Ele, galera, ele faz sozinho. Tá vendo, ó. Ele faz com Nivar, ou com Steel. Dark Steel. Nossa, foi mó op. Mas tá. É, ele vai precisar de energia. Né? Ele faz assim. E como é que funciona? É só a gente colocar ali, ó. Pera aí. Ahn. Vai fazendo lá os itens. Tartinho. E aí, tá vendo aqui, galera? Ele vai precisar de energia. E o que que vai acontecer? Da... 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 Pedra. Vai virar gravel. Que da gravel, ela vai virar a areia. E aí, já vai dar pra fazer tudo de um brincho. Bom. Bincho. Eu acho que eu coloquei errado aqui, mano. É pro lado. Eu coloquei tudo errado. Ainda tem elétron lá, não. Não, 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 não. Tem, não, tem, não, tem. Não tem. Faleu, mano. Burro, velho. É muito chato fazer esses negócios. A faca não é elétron. Ah, filho, velho. Eu já ia esquentar o bagulho, aí o negócio vai lá e vai, e garça, tá legal? E vai, e ver hoje. Pera aí. Eu vou para os blocos de elétron. Tem dança aqui, tá ganhando isso. Sucesso. Aí, ó. Fizemos aqui, galera. Boa. Você tem aqueles negócios de vinho em água pra cá? O fluide? Ah, tem. Eu já deixei alguns pontos. Ok. Eu tenho um, gente, o que que deu? Eu tenho um pau menos um, que é pra sair dali. Aham. Da fonte de água. Ah, não, faz você que eu acho que é melhor, ó. Hum? Faz você lá que eu acho que é melhor. Você já tem o do item? Você já fez alguma coisa? Já, eu tenho dois do item que eu acho que... Ah, então dá o do item que eu já vou ligando lá. Ah, vai sozinho assim mesmo. É só um homem que recidiu. Trouxão. Eu vou mostrar lá pra galera. Pera aí. Calma, calma, calma. Ele tá pega. Ele tá pega. O que que você fez, eu? Eu sou um homem macaco. Você quebrou o negócio aí? Ah, não. Ah, tá. Vai, ó. Ele vai quebrar aí, ó. Ah, você já colocou isso aqui? É, uai. Agora é só você colocar o... Negocinho aí. Aí, ó. E daí vai vindo tudo as pedrinhas pra cá. Aí, galera, eu vou... Calma aí, chega que eu economizo esses cabinhos aqui. Boa, boa, boa. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai. Tá, seguinte. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá embaixo pegar uns cabinhos, né? Porque a gente inovou tudo. Antes era desse LV aqui. Agora do MV. Por quê, galera? Porque, ahm... O do LV, ele só aguentava 256. E tava produzindo mais do que ele aguentava. Então a gente teve que trocar, ok? Calma, eu pergunto. Você tá babando muito? Não. Porque parece que você tem uma pausa pra você pegar a saliva, tá? Grande pausa, assim. Aqueles caras manicos. Você vai divertir. Você vai divertir. A negra vira desse jeito, assim, tá ligado? Você tá se arreivando muito? Ai, ai, vai. Você quer que eu já faço de arrelação aqui da água? Ó, já fez um micélio. Aham. Rapidinho, já vai fazer outro, ó. Rapidinho. Rapidinho. Ai, que piada boa. Peraí, ó. Vai, 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 vai. Aí, ó. Não, mentira, não tá fazendo, não. Too late. Vamos, micélio. Nunca te pedi nada. Você acabou de ser vibriado. Micélio. Por favor. Eu receio te dizer, mas eu acho que não vai dar pra eu fazer a famosa encurtada aqui. Encurtada. Eu tô com um servo aqui. Peraí, como é que? Barralão? Hã? Servo, baralão? Tá, seguinte, Isaac. Seguinte, Isaac, ó. Vamo lá, vamo lá. Ah, já fez um negócio de água aqui. Eu acho que já vai pra cá. Já tá fazendo já, né? Aí, ó. Peraí, deixa eu ver. Tá com água. Ah, eu sei fazer aqueles bagulhos lá pra mim de... Ah, picaretinha? É. Peraí, peraí. Eu tô... Eu tô... Vou ligar aqui os cabinhos. Como é que fala o... Ah, vou ter que ligar aqui as coisinhas. Fazer a energia funcionar aqui nessa casa. Energia. Peraí. Cadê os negócinhos de ligar, tia? Peraí. Vai pra cá. Vai pra cá. Oi, que você... Não, acho que isso daqui não funciona. Peraí. Que você vai pra cá. Cá também? Funciona? Não. Ou funciona? Tá bem, nada. É, tanto faz. Se eu conectar ali dos dois... Tá, tá indo aqui. É. É, tá carregando. Bom, da hora. Agora, ele já tá fazendo aqui. Isso é muito bom. Ixi, não. Não é muito bom não. Para. Pera. Para, eu não assumo esse bió aí, não. Dropa um tanto de pedra ali. Isso. Caramba. Ai. Eu ouvi que estrava alguma coisa aqui. Algum órgão. Acho que algum osso aqui também quebrar. Peraí. Que tá dano aqui. Tá dano? Peraí. Eu vou colocar a picaretinha ali. Aí depois você... Peraí. Cadê? Ah, aqui embaixo. Aí, ó. Água. Água. Aí, ó. Tem cheio de água. Que bonitinho. Vem cá. Gente, ó. É mais bonitinho, mano. Tá bom. Eu também fiz o automático que serve aqui. Ô, louco, bicho. Já? Passou daqui já lá. Tchau. Já? Você é o primeiro e o primeiro e o primeiro e o primeiro foi preso daqui? É bom um episódio inteiro. É muito bonito. Aham. Demorou um episódio. Um episódio inteiro. Mano, olha aqui. Olha aqui. É muito bonitinho. Estraio. Peraí, ó. Sobe. Peraí. Sobe aqui, ó. Parece que ele tá bugado, mano. Tá, peraí, ó. Vamos colocar aqui, ó. Os bichinhos aqui nossos, ó. Eu vou deixar pronto já já pro negócio. Peraí, ó. Peraí, ó. Aqui, ó. Pá. Ô, ô, com o bicho. Essa fera aí, meu. Tá transformando? Não. Será que tá virando? Será que tá virando? Tá, não. Isso é uma piada, uma piadinha. Peraí, tá raro, não. Acho que precisa quebrar esse aqui. Eita, pega. Não quebrou no chifre. Quebra assim. Peraí, isso eu fiz aqui. Pera, 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 pera. Tira e coloca. Pá. Então, coloca aqui, ó. Tá vindo água. Será que a gente vai ter que pegar aqueles tanques lá? Ah, não. Eu fiz errado. É do AgriCraft. Ah, não. Sabe aqui. É isso que eu falei, velho. Eu sei que tava bugado, Zé. Bula, bula, bula. É parecido. Não me preocupa. Ele faz com slab, agora que eu lembrei. Não. Caramba, hein. Você só tinha alguns deveres e você fazia uma bosta dessa? Ah, não. Aí, ó. Tá bom. Mas se é, minha parte tá pronta. Agora você me ajuda. Não, agora eu tô suave. Me ajuda. Agora eu vou ficar bebendo suquinho de laranja ali, ó. Sentadinho, esperando você acabar. Pá, por favor. Eu faço minhas comidas. Não, velho. Bula, bula. Ele ia falar nada, não? Mas não assume esse bió. Você vai ver no vídeo. Você vai... Eu só tinha algumas coisas pra fazer ainda. Faz errado, velho. Você vai ver no vídeo. Caramba, velho. Eu não assumi esse bió, ó. Você vai ver no vídeo. Sério, velho. Você não tá ligado, não, Jorge. Esses bió, hein. Mas eu não assumi esse bió. Tá, vamos lá. Agora vai, ó. Vamos lá. Aê, ó. Tá transformando. Agora... Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí é água bugada. Aí, aí. Ó, ó. Ó, ó. Ó, o zaga bugado aqui. Vamos lá, vamos lá. O que será que eu bugo essa aí? Sei lá, velho. Ó, louco. Vem cá, parece que eu tava vermelho. Aí, dá lá. Vou começar. Aí, ó. Deixa eu tirar essas madeirinhas de baixo. O louco já nasceu até cogumelo. O louco abitiu. Eu não assumi esse bió. É duas merdas seguidas ou é banhia sua se fez? Eu não assumi esse bió. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Pode ir, vem cá. Vem cá. Não, não, não. Ai. E te kill, tio. Eu não assumi esse bió. E eu vou renomear a minha espadinha. Peraí, deixa eu testar a minha negação em você. Essa folha, na moral, ó. Ah, essa direção, acho que tem um aqui pronto já. É, então. Eu ia lá embaixo buscar. Seu bortina. Meu Deus do céu, cara. Peraí, deixa eu tirar logo essas madeiras aqui. Você morreu pela espada, seu bortina. Sucesso. Nossa, quase que eu quebro outra, coitado. Se eu quebrar, se eu não assumi, eu vou ver lá. Tá, peraí. Deixa eu ver o que tem lá embaixo. A gente vai fazer essa tipo de poste isso. Hum, você quer que eu já faça a ligação, já? Tá vendo aqui, tá vendo? Aham. Deixa eu ver o que você tem vendo. É que eu não tenho nada mais pra fazer, tá vendo? Já que eu sou o único dessa série aqui que não faz cagadas. Ah, deve. Deve. Quem morreu antes de entrar no server. Não foi eu. Sabe por quê? É porque... A física. É a lei da física. Ah, sei lá. Porque o que você tem lá pra fazer? Peraí, ó. Aí, pode ir pra. Agora todas as areinhas... Não, o que que eu fiz aqui? Irão vir pra cá... Olha, já vem cá. Tá, peraí. Acho que já fica pronto de algum solceiro. Peraí, eu tô fazendo ligações. Nossa, mas você vai precisar de um trans e transformar os itens. Aí, ó. Tá vindo. Deixa eu fazer um trans e transformar os itens aqui. Ah, bom. Já tá fazendo... Aí, ó. Já tá fazendo o solcente, galera. Isso é bom. Já vou deixar aqui, ó. Já que você já vai fazer, já vai ajudar. Ó, tem um transfer pipe aqui, já. Mas não vai servir de nada. Precisa de enderfone. Enderfone já é boalado. Mano. Hum. Véi, esse sistema é muito foda. Sério mesmo. É louco, cão, cara. Aqui, uma pergunta. Você vai dar os créditos ao cara ou... Ou nem? A mim mesmo. Sério mesmo? É, uai. Boladão, acho. Olha lá, pô, bicho. Essa ferenda... Ah, nós tá fazendo do nosso jeito. A gente não copiou o cara, né? A gente teve ideia. Nossa. Tá bom. Olha aí. A gente não usou o Wiggins, a gente não... Cadê lá? A gente usou as energias lá do... O bichão lá do imersivo. Nós estamos sofrendo, rapaz. Nós estamos aqui com a crise. Eu acho que eu também peguei todas as pedras, Vitinho. Eu não sei o que você tá vendo, Zé. Eu esquentei todas as pedras pra... Não é que eu... Não, não. Olha, 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 olha. Aqui nesse... Não, as pedras, pedra, pedra, pedra. Caca, tá ligado? Bom, essas pedras. Acho que a gente esquentei todas. Pra me renovar a base. Tô dando show. Vai tirando essas coisas aí, vai colocando, dividindo a pedra aí. Enquanto isso, faz um momento jaba. Uma propaganda. Enquanto isso aqui eu tô fazendo os negócios. As ideias de Isaac. Você pegou madeira? Não é, claro. Eu tenho 26 aqui. Sério? Tá, eu tenho 26. Eita, perdo! 6400 de... Peraí, coloca esse anelzinho aqui em mim, pô. Você é um cara de anel, não é? Sim. Sou casada. Tenho dois filhos ainda. Sou um pai de família. Acho que isso aqui vai ser o Jão. E, o que você vai precisar mais? Eu dei uma... Pai peça. Peraí, peraí. Talvez tenha aqui no baú alguns. Porque a gente tirou... Não, tem não, Isaac. Fiz da vontade. Tanto isso aí, vai trabalhando, vai. Fazer o que, rapaz? Sei lá, faz propaganda. Você que é internet boa? Você que é internet boa, Isaac? Você sabe onde você vai? Não. Na G2, Isaac. Boa, é assim que começa. É assim. Cara, é... Eu não divido as pedras pra fazer mais rápido, véi. Eu tô com... Sei lá, agora eu fiquei boba. Agora eu não sei como é que eu faço. Calma aí. Tem... Transfer... Ai, cadê? É que tem um negócio que você... Aqui, ó. Transfer pipes. Só que eu já tenho transfer pipes. Só que eu não caí. Ah, meu foco já distoriu. Boa, 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 boa. Você deve... Aee. O que fez? Vai precisar de 8. Tá, fiz aqui. Aí tem isso, ó. Ah, então tá acerto. O Diaboli não tinha feito tudo. Tá, agora eu tenho uma má notícia. É, momento ferido. Cadê a água? Ai, ó. Lá tem uma fontinha. Boa! 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 Volta com essa água! Puta vida! Aê! Ah, não consigo pegar outra água, velho! Aê, peguei! Vai! Puta vida! Puta! Ó, ó, vem cá, vem cá! Me dá bloco de pedra! Caramba! Por que você não custa de pedra de vidro? É que tava lá na fornalha! Caramba! Tá, má notícia! Você tem quantos de transfer node? Oito! Oito? Então vai dar! É certinho! Matemática, filhão! Vai, Fih, vai! Tá, 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 tá! É que, é que... Me dá o celular superpep que eu já vou ligando aí! Não, depois, deixa que eu faço! Mano, tu vai cair! Porque eu não gosto! Tu vai cair, sério! Sai! Pera, eu vou... Bugou! Ele tá pegando! Eu vou preparar uma água! Já vou preparar uma TV! Não, eu tô brincando, não! Já vou preparar uma TV! Não, eu tô brincando, não! Já vou preparar uma TV! Vou deixar as águas dele! Pronto! 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 Tá... Tá safe? Sobe! 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 Puta, não faz isso! Sobe! Faz isso! Mulher! Barra TV! Rubi! Rubi! Arra! Ah, e eu depois eu não me בסetico com a possibilidade pelas espiotes, né? É, você vai ter que ser feliz! Ah, você colocou a sua artilha... Você vai ter que ser feliz aí! Você roubando alguns itens! E eu não vou fazer sem nada! Espera ai! O que? Calma ai, você tirou ao me segue do que tava aqui? bom igualzinho não ué nossa tirei o cinza ah botaram junto não é louco não tirei não eu assisto você naquela hora eu não cometo erros tá ligado eu não cometo erros cara humilde nego humilde do caramba tá indo ai? o que? a tampa? ah deixa eu já conectar aquela pera ai você já fez outra daquela picareta tá longo já pera ai só sei que ele não serve ele tem um quarto é então eu deixei uma lá corre não me traga senão ai pera ai acho que eu vou deixar ali boa boa tá calma ahn eu só preciso confirmar um eu preciso só confirmar um B.O. ali em cima que eu acho que eu fiz caramba tu não tem bloco não pô 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 Eu não cometo erros. Eu não cometi, só esqueci esse. Puta, não quebra! É isso que eu to dizendo. Boa, Léo! Boa, Léo! Nós bailamos dois blocos de silver. Boa, Léo. E aí? Ai, eu chutei. Não. Os caras do hackzão do caramba, só ver. Ah, rapaz. Olha o louco, bicho. Essa foi nem meu. Vai fazendo o último lá. E é praticamente isso. Entendeu, galera? Se tem a mão aqui, chavoso. Esse é o nome do negócio, né? Porque ninguém me avisou. Não, não. Aqui é problema seu. Eu já fiz automático e sieve e dois automático e remédio. E ainda eu fiz os cabos e associação. Problema seu, agora eu vou fazer. Então vamos fazer nós dois. Não, eu disse que eu não cometi a erros por causa disso. Eu não assumo esse BO. Eu disse que eu não cometi a erros por causa disso. É porque eu não fiz. Agora dá licença. Ah, por quê? Eu vou encurtar esse cabo aqui. Tá bom, né? Puta, ele tirou o meu LV ali. De filho da mãe. Aí, agora tá bem menor. Mas vai de... Nossa, velho. Mas tá bonito, mano. Olha isso. Parece um Transformer. Não, não, não. Tá bom. É bonitão, cara. É parecendo um robôzinho. É pior. É pior. É o mini Transformer. Tá, bora fazer logo a última pecinha lá pra tudo funcionar. Eu vou, peraí, peraí. Pera, pera, pera. Eu não assumo esse BO. Eu roubei ali. Eu roubei ali. Eu roubei ali. Eu não assumo esse BO. Eu não assumo esse BO. Peraí, ó. Eu não assumo esse BO, é porque eu não cometi. Olha ali, ó. Nossa. Você acertou. Caramba. É que eu tô com medo de cair, cara. Acho que parece que cai ali, né? Não dá. Boa, boa. Eu não assumo esse BO, viu? Peraí. Hã? E BOOM! Foi! Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. A energia aqui. Peraí. Ó. Aperta. E. Aperta o Ó. Tá. Energia, como é que tá aqui? Estável. Energia de baixo. Como é que tá? Estável. Aqui. Vamos ver. Gastando. Bom, até agora tá instável, né? Mas tá pegando mais energia dali. Ó, eu tô prevendo uns bugs aqui. Mas tá, né? Bom. Tá vindo pra cá, tá vazio. Mas tá vazio, então vai vindo pra cá, ué. Cadê as águas? Enti? Ó, já pegou, já pegou. Peraí. Vai vindo pra cá. Pegou, ó. Tá bugadona. Não sei se eu olhar assim. Tem umas águas assim, ou pô, né? Calma aí. Ah, tá processando. Aí, ó. Tá fazendo. Boa, pô. Aí, ó. BOOM! Agora é só deixar, entendeu? Deixa rolar. Aqui, me droppa o seu Teasel. Mas tá, peraí. Hã? Vou levar pro Teasel. Tô, hein. Tá. Agora... As gumbiarras aqui em cima. Tá, mas o negócio que eu tô prevendo que vai dar ruim é porque eles tão consumindo muita energia do LV. Eu vou esperar até esse LV acabar toda a energia dele. Eu não assumi esse B, ó. Isso aqui foi pra eu não me perder no caminho. Peraí, ó. Peraí, ó. Pera, 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 pera. Hã? A energia tava estável até agora. Vamos ver quando acabar. Acabou? Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó. Falando pra cê. Tá, deu B, ó. O quê? Ficou? Vem cá. Vem cá. É, foi o que eu previa. Ah, mentira. Cê não aplicave nada. Ó, vem cá. Era o seguinte. Ó. Esse LV aqui tava com energia e ele tava sustentando os dois. Uhum. A gente vai ter que fazer mais energia pra sustentar esse LV aqui e manter os dois funcionando. Ó, a gente deixa os dois aí e fala, falou. Ah, eu acho que você tem aquela ideia boa. A melhor ideia. Talvez em off a gente faz um... É que nem mochila no CS. No CS a gente costuma que causa mochilinha, tá ligado? Galera, talvez em off a gente faça um negocinho de ar. É que eu acho que o de ar faz mais energia. Não, não, não. É chato. Não sei o que é chato, Isaac. É pelo bem da humanidade. Eu tô culpado. Aí, ó. Nedward. É, Nere. O que que faz Nedward? Vou colocar na minha espada. Espera aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, rapidão. Vem aqui. Não. Cê não me deu uma martelada. Cê não me deu uma panelada. Eu só quero mostrar a minha panela pro vídeo, entendeu? Era só esse. Mas galera... É que eu morreu. Galera, esse foi o vídeo, mano. Muito top. Gente, né? Fiz horas... Ai não. Corre mesmo. Tiquiu. Fala aí. Pra quê? Pra quê? É... Tiquiu. Mas é isso, galera. Gostou do vídeo, mano? Deixa aquele like aí. Muito foda, galera. Sistema... Daora demais. Aí depois é só a gente, né? Fazer mais energias pra lá. Antes eu ficava bolado se eu colocar só o Nedward é 4 que a gente tem na minha espada agora. Não, velho. Depois vai gerando... Vai gerando mais... Aí, ó. Já tem mais 6 aqui. Aí. E é infinitas. Só que tá... Tá, tá. Puta. É... Já... Já deu B.O. aqui, já. É mesmo? Ah, galera. É isso, mano. Eu tenho que ir pro EMA de novo. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.